Bom dia, gente! Hoje estamos aqui novamente no Floridea Mall. Nós vamos retornar em quase todos os shoppings, hotletes, Walmart, sei lá, que a gente foi, os lugares que a gente foi, pra comprar as coisas que faltam, que a gente arrependeu de me ter comprado, essas coisas, porque hoje e amanhã são os últimos dias de compra, que é sábado e domingo, porque daí segunda, terça e segunda e terça a gente reserva só pra arrumar a mala e ir pros parques que faltam, e quarta-feira a gente já viaja, então tá acabando, mas estamos aqui na loja e eu vou afinar um pouco pra vocês tudo. Eu não vou comprar nada, porque as coisas que faltam pra mim é em outro lugar, é no outlet, no premium, que faltam pra mim, coisas no premium, e acho que premium, no par da minha casa também falta o tênis, que eu tenho que comprar um tênis, tem que ir no Walmart comprar mala de viagem, porque não vai caber tudo em Rua Nostra, mas é isso. Reais, certinho em reais, gente. Aí, olha o Lancome, olha. Aqui, olha. Olha, gente, agora estamos aqui, olha lá um pouco. Rui, é que não tenho texto pra não poder filmar pra vocês. Vou parar de filmar, tá, gente? Se não vai acabar a memória, daí já viu, né? Agora nós vamos nessa loja da Disney, aqui no Florida Mall, que é da Disney, entendeu? Vou filmar um pouco pra vocês. Mas eu não vou poder filmar muito. Parte de menino, aqui. Aqui tem boneca, fantasia, Barbie, essas coisas, tudo das personagens da Disney. Ok? Não quero filmar muito, porque eu filmei muita loja de Disney, e a memória da câmera pode acabar a qualquer momento. E aí, e aí? E aí? E aí Entrei nessa loja de bolsagangas, achei legal essa portinha que tem uma coisa de amizade, colares com uma letra de amizade, colares com pulseiras, colares assim, é tudo de amizade. Dá até capinha de amizade para 3 amigas, o que ele comprava para mim é para a Marina, só que o meu celular é da Marina diferente, ela é o 4 e o meu é o 5S, daí não dá né. O preço que a gente quer saber desse óculos é 14 dólares, ok? Do 1 Direction, tem isso do 1 Direction, conecta com o 1 Direction. Essas meias, ó. Hello Kitchen tem aqui. Olha esses óculos. Opa, esse aqui não vira, legal. Assim, eu vou na Sephora. E eu vou filmar para vocês, porque depois eu tenho que parar de filmar para fazer minhas compras, né? Tem duas, duas Sephoras, essa e uma outra, e quando eu for na outra eu filmo de novo, tá? Essa é dentro de uma loja, e a outra é na loja Cezinha. Ah, ok. Vocês viram que a mulher falou que não podia gravar, né? Na outra Sephora pode gravar, daí eu gravo para vocês só na outra. Essa não pode, ok? Não posso fazer nada, que não pode gravar. Vocês viram a mulher falando, não pode gravar, por favor, para de recordar, né? De gravar. Então, desculpa gente, eu gravo na outra, tá? Na outra Sephora que eu vou também. Eu dou uma gravada. Desculpa, não é culpa minha. Mas aqui tem Urban Decay, aqui tem as Naked, aqui tem Dior, aqui tem Smart Box, aqui tem Lancome, aqui tem Make Up For Ever. Tem muita coisa aqui, tá? Só procurar. Desculpa, 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 espero que vocês venham. Aqui ó, Mia, ó. Gente, não pode filmar na Apple, mas eu estou na Apple de novo, tá? Então, não pode filmar, mas olha como é. Beleza? Não pode filmar, gente, me desculpa, mas eu comei na outra gravação de algum dia, tá? Bom, a gente não vai entrar dessa vez. Tem uns experimentos aqui. O shopping é muito bom, gente. Amei o shopping. Não sei se veja a loja aqui, que é aquela pra onde eu entrei, que é o... Não tem o nome da loja. Mas ela tem várias multimarcas, assim. Multimarcasão, nossa. É, multimarcas, né, aqui assim. É uma loja de departamento. Loja de departamento. Daí nós estamos... É uma C&A melhorada. É uma C&A melhorada. Nós estamos... Bem melhorada, porque tem Sephora. Mas enfim... Nós estamos saindo daqui, pra ir pro carro. E vamos agora no Outlet Premium, comprar as coisas que a gente não comprou nos outros dias. Que a gente vai lá, ok? Talvez eu vá em outros lugares ainda além do prêmio. Não sei. Beijo. Tá, 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 gente. – Tá. G Slav voltou? G Slav voltou? G Slav voltou? G Slav, G Slav, G Slav.. Põe aquela no face do seu pai Calma aí Se for... Não, mas no Youtube vai? Não vai não No Youtube vai Ô pai, é do meu canal, eu filmei pra isso Eu não quero Por que você não quer? Eu ponho as suas fotos acordando de manhã E daí? Pode pôr Eu ponho a sua dormindo no aeroporto Não vai mexer com ele Bom, não vamos mexer com ele Ele tem muita prova, ele tem muita prova Vai, vamos deixar sem mexer Faz Didi então, faz Didi Ai, por favor Eu não vou pôr pico nisso Vai, 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 vai Chegamos no prêmio, gente Bem vindo Bom, a gente tá na aula da ASICS Sim, tem o ASICS novo Pra quem quer saber Tem... Tem todos esses aqui, ok? Bom gente, estamos aqui no Shopping Estou caçando tudo Fui numa loja de experimentos Combrava experimentos pra minha mãe Óbvio que eu não filmei Porque ninguém quer saber sobre experimentos Mas eu comprei essa bolsa da Kipling E não pode filmar da Kipling Tem muita loja aqui que não pode filmar Essa é uma mala de viagem, tá? Que não vai aparecer direito Mas chegando em casa eu mostro Eu vou andar mais com cores agora e eu comprei vocês Bem loja de doce naquela mesma hora Gente, eu não vou falar muito porque eu já filmei tudo isso, né? Ficar fumando duas vezes não tem muita graça Bom gente, nós fomos no Walmart Já já voltamos Faz tempo que voltamos na verdade E eu não vou filmar o Walmart Porque foi rapidinho A gente foi pegar e ir embora E foi realmente bem rápido E não ia filmar de novo Terceira vez que eu ia filmar Então não tinha necessidade, tá? Bom, mãe, eu achei que eu quase não filmei nada Porque a gente foi voltando nos lugares que a gente já tinha ido Então eu já filmei bastante Nas outras vezes Então se você quiser ver mais Cada lugar que eu fui hoje que você viu Vem outros dias que eu postei antes Que eu coloquei na descrição assim, né? O lugar Aí você vem e entra Que lá eu mostro bem mais coisas, tá? Mas hoje eu fui no Outlet Premium Fui no... É... Florida Mall Que é um shopping E fui no Walmart, ok? E eu comprei pouca coisa Porque eu já tô gostando muito, né? Então... Enfim Comprei essa amada Kipling de viagem No Florida Mall Na Kipling da Florida Mall E paguei 115 dólares Na promoção, tá? Ela é bem grande E rosa E pink Eu vou mostrar lá mais detalhada No vídeo de comprinhas, tá? E comprei Uns presentinhos pra Sisa Que pra quem não sabe A Sisa é a faxineira lá da minha casa Mas eu não considero ela como faxineira Eu considero ela como uma segunda mãe Porque ela realmente cuida de mim Realmente Desde que eu sou pequenininha Então eu gosto muito dela Comprei várias tranqueirinhas pra ela Porque aqui na Disney Que as pessoas mais gostam, né? É coisinha da Minnie Coisinha do Mickey Então eu comprei várias coisinhas E ela falou assim Ela falou assim pra mim Não, não traz nada pra mim Que eu não vou aceitar presente Bom, gente As únicas coisas que eu comprei Foram isso E eu tô passando Os vídeos da câmera Pro computador Agora Pra descarregar, né? Porque tá precisando, né? Vai começar a acabar a memória Vai começar a não ter mais memória No cartão Tô passando tudo pro computador Bom, gente Foi esse meu dia Acho que esse vídeo Foi o mais chato de todos Que não teve muita filmagem Mas o importante Pra vocês saberem o que que eu fiz E algumas curiosidades, né? De lugares Bom, tô falando demais É isso Tchau Do Budalicinho